Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Gabi Castro e esse é mais um kit de voz da música Eis que Vem, esse é das Contrautos, então começa com tudo super animado, então vem comigo, vamos nessa, e não, já vai deixando o like, já vai me contando aqui nos comentários quais são as suas expectativas, bora lá! Oh, 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 oh Amanhecer e ao ver Posso ver Abram-se os portais Ele vem restaurar a paz Ele vem Ele vem Oh 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 Eu confiarei A tua promessa é real Certo como amanhecer E ao ver Posso ver Abram-se os portais Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem Pois Ele vem 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 Em Ele vem Até a próxima.